Melhores momentos da partida Temos a partida aí que Foi muita antecipação pra começar E aí quando começou Tivemos uma tentativa de mudar De mudança, o Forced Blood O Yankus começou Olha, apavorando Essa é a pele agora? Que ele pega os dois abates? Sim, o Yankus começou apavorando No entanto, o matchup já tinha acabado aí Aí a gente já viu que o Under tava ó Sem nem como descrever direito Como assim, não tava muito bem no topo Vamos falar assim, não estava bem no topo Aí, o Yankus faz uma grande jogada Conta bem com um pequeno equívoco ali Só foi a maior de Shiner, ele acaba errando uma das Shurikens É, errou, etc Mas aí, já começa a virar Compensa depois É, não Depois ele vira tudo E olha, vamos ser sinceros aqui Você tem uma composição de Vlad E uma composição de Niko Butangente Pra fazer esse tease De você engolir a Niko e se jogar no time adversário O Jarvan não deixa eles entrarem Não sei se você reparou Mas várias vezes Tanto o Vlad quanto o Aniko Não conseguiam entrar na Teamfight Porque tinha um cataclysm do Jarvan Exato, é uma parede Não é combo Por exemplo A Hexai Acho que ajudaria mais Com lock up, com a sword group É, então não é combo Porque o Jarvan não deixa eles entrarem É, ele criou o terreno Não deixa eles acompanharem Eles poderiam acompanhar talvez Com o Flash Mas daí você tem um time que é totalmente dependente do Flash Ele foi tentar trabalhar em volta Mas como eles estavam sempre um pé atrás Não tinha como brigar Então eles entraram num problema de ritmo muito grande Que a IG aproveitou e foi pra cima De novo a Zoe do Rook não deixa passar pra cá É E a Akali aí do The Shai Totalmente calibrada Nossa, esse só foi Esses dois Esses dois Essa duplinha Essa duplinha vai conquistar É uma duplinha da pesada? Nossa, a mais Enquanto isso A gente vê aí o foco É uma luta que também Até pega A única luta boa Com a G2 Eles pegam dois abates E olha lá, e de novo a Yacht Do Jarvan Parado A Niko não consegue entrar Porque tem um cataclysm no meio do terreno Daí eles conseguiam três abates E aí falou Ah, agora vai Se não tivesse tão atrás a G2 Era o Barão Mas tá muito atrás Se não tivesse tão atrás Eles não tinham perdido Essa jogada ali Essa jogada ali, não é isso? O The Shai É um... Mostrando tudo que ele sabe fazer A gente tá falando bastante dele Mas acho que Jack Long fez seu papel Baolan foi um monstro Em alguns modos Em algumas iniciações Aquela iniciação na T1 do meio Que foi o Snowball principal Foi a Kelly E o Rook Chato pra caramba Com essas oi E o... O Ning Conseguiu forçar recurso adversário Se ele precisava Essa teamfight Foi quase boa pra G2 Só que daí O The Shai falou não Deixa eu ganhar ela pra vocês É Eu até comentei triple kill Mas na verdade Essa kill aí ó Essa que seria o triple kill O The Shai A Zoe acaba roubando Da Kelly Mas merecia esse Um triple kill o The Shai E aí foi É isso Merecia penta Merecia todo De timidoria Não tem nada Exato E olha gente Foram 44 abates Nessa partida Então realmente Um jogo bastante frenético Mas praticamente de um lado só A Gental permanece 2-0 E a G2 então Conhece aí sua primeira derrota No campeonato Tchau